Como é que é? Como é que é mesmo? Maria, viva! Maria, Maria, sua luta, obrigada. Então, muito obrigada. É melhor, muito obrigada, Maria. Não, muita coisa assim, eu vou acabar... Muito obrigada, Maria. Pronto, muito obrigada, Maria, só liga. Isso, é mais fácil. Só, vai. É um, é um, é dois, é um. Muito obrigada, Maria, sua linda.